Fala, Metropex! Arpeiras e arpeiras, tudo bom com vocês? Adivinha só onde nós estamos hoje. Ah, Daniel, mas tá escrito no título do vídeo, de verdade, rapaziada. Nós estamos aqui, ó, Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E esse vai ser o nosso primeiro ponto. Hoje nós temos dois pontos em mente. E já já vocês vão ver a gente vai chegar. Mas primeiramente, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa um comentário aí pra gente. Bora pro vídeo. Hoje tá sol aqui. O Museu do Amanhã foi inaugurado 17 de dezembro de 2015. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, Vanessa, também. Já vim aqui, mas não entrei no museu. Hoje vai ser a primeira vez. Esse museu que é localizado aonde? Na Praça Amauá. Aonde? Na Praça Amauá. Onde fica isso? Fica aqui na zona portuária do Rio de Janeiro. Se vocês soubessem o calor que tá aqui no Rio de Janeiro hoje, pra qualquer um não, filho, mas... Vamos nessa. Segundo a Vanessa, hoje é de graça. Vamos ver. Vamos ver. Se não tiver ingresso, pode seguir ali na fila. Vocês viram, né? O cara falou que não tem ingresso, segue nessa fila aqui, ó. A gente tá indo. O Guerreirão deu esse cartãozinho aqui pra gente. Tá escrito isso aqui, ó. Pra interagir. Tamo subindo aqui. Caraca, muito maneiro isso aqui, né? Acho que nem assim, tirando foto. Tá aqui o chapéuzinho, né? Tu usou o cartão, amor? Eu acho que o cartão é pra... Acho que o coisa é o idioma, porque apareceu aqui o negócio português. Gente, eu tinha a curiosidade, assim. Bom, pessoal, essa parte aqui da exposição se chama Os quatro santos. Ela é uma escultura cinética Alguém já viu uma escultura cinética? Eu Sério? Como é que ela era? Perfeito Então, uma escultura cinética é basicamente isso daqui É uma escultura cinética Aqui basicamente representa o quê? Os quatro elementos do mundo Essa mesa preta que vocês estão sentindo Que é a terra O ar que sai em volta dela O vento E esses panos aqui doçantes O mar ou a água E ali em cima Aquela luz amarela bem fraca O sol ou o fogo Para dentro do pano maneira, mãe Incrível que não sai não, mãe Fica ali batendo o vento, girando, girando E bem interessante Tem muita arte Muita coisa abstrata Tem muita coisa abstrata Pra quem gosta de arte Mas é isso aí que a Vanessa falou agora Falando sobre o mundo Tem muita coisa conscientizadora A vista aqui de cima, rapaziada, do museu Fica aqui, truque Nossa! Música Tá ouvindo? Tá ouvindo? A gente veio num dia Que a entrada é 0800 Hoje é terça-feira e por isso que tá lotado Tá cheio, a gente não consegue parar direito Nas atrações e a maioria das Atrações que são legais tá com fila Aí já pega um pouquinho Mas tá dando pra curtir, maneiro Música 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 Ela tem 54 cabines climatizadas Pô, nesse calor tem que tá climatizada, né? Podendo suportar 432 pessoas por até 20 minutos girando Em média de 20 minutos Gente, pra caramba Ai, troca Tem que tá gelado, né, amor? Vamos nessa, vamos nesse calorzinho Vamos nessa, já já eu falo o preço pra você Tá tremendo de medo ali Aqui, como é que ela tá? Boa, garotinha Obrigado Papá, antes de a gente embarcar lá, vou falar pra vocês aqui Eu paguei 39, paguei a meia de estudante E a Vanessa pagou 49, porque quem é do Rio paga mais barato, entendeu? Aí, no meu caso, ela pediu a documentação de meia de estudante da faculdade E da Vanessa só pediu identidade pra saber se tava lá no Rio de Janeiro E é isso Eu achei bem barato, pessoal É E agora, vamos lá Tem lanchonete aqui atrás, aqui, ó Primeira parte pra onde a gente entra Mas a coxinha é 14 pontos Então já dá pra ter uma noção, né, do preço que é aqui E você pode entrar com bebida dentro da família? Isso aí Aí vai de você, se quiser comprar ou não E logo depois vem a loja de lembrancinha também Aí, se vocês quiserem levar a lembrancinha, show de bola Vai dar uma climatizada, hein Tô aqui mais pelo ar-condicionado, entendeu? Porque o calor Tá complicado Tá bom, tá bom, assim? Obrigado Boa tarde, irmão Valeu Obrigado Tá bom, valeu, brigadão Vamos nessa, metropa Vamos nessa, metropa Entramos, hein, família Tão aqui, hein Vai começar a subir Fala pra vocês, rapaziada Essa roda gigante aqui Ela já foi considerada a maior roda gigante da América Latina Porém, teve uma em São Paulo Bom, não sei se o site que eu li tá atualizado, né Mas teve uma em São Paulo agora Que tem 91 metros Que ultrapassa a altura dessa fixa E são 88 metros aqui no Rio de Janeiro Portanto, o Rio de Janeiro pegou pra São Paulo Na altura da roda gigante E tá subindo, troca A maricinha tá aqui, ó Do lado direito aqui, ó Do lado direito pra quem tá de frente pra lá, né Pra quem tá de frente pra essa beldade aqui Essa coisa linda Minha Mona Lisa É, do lado direito aqui dá pra ver o porto, ó Do Rio de Janeiro Tá rolando uma obra ali, ó Afinal de vista Tamo subindo ainda Não chegamos no pico, não E do lado esquerdo É a rua Cadê o museu? Ah, o Museu da Manhã lá, ó Museu da Manhã lá embaixo Onde a gente tava, ó Aqui é climatizado mesmo O arzinho aqui, ó Tá coisa linda A gente deu sorte De hoje, aparentemente, estar vazio Como vocês viram O guerreiro falando A gente vai poder dar mais de uma volta Só que a gente tem que desembarcar E entrar na fila de novo, entendeu E com certeza a gente vai, né Pra fazer, vale a pena E a Vanessa tá aqui, tremendo Tá sentadinha Não levantar nem por nada E é isso Tá geladinho aqui, gostosinho Olha lá o relógio da Central do Brasil Rio Niterói Tamo chegando aqui no topo da roda gigante agora Com certeza o áudio vai tá muito ruim aqui nesse vídeo Por conta do eco Da cabine Mas é isso aí, ó Tamo no topo agora No topo da roda gigante E é isso, família As bichinhas como é que tá, mano Tá pálido O amor, esse vídeo vai ficar muito engraçado Solta aí, cara Solta isso Vai, bate palma agora E tem uma ilha lá, ó Segurou de novo, ó O vidro tá um pouco embaçado, mas não dá pra ver direito, né Mas agora, ó A gente vai começar a descer Passamos do topo Tem gente no topo agora ali Agora a gente vai começar A se encaminhar para a descida É 20 reais a foto Fiquei sabendo agora ali A foto que eles tiram A foto pela maneira Achei até no preço bom, cara Mas a gente não pegou nenhuma E é isso Agora a gente vai dar a segunda volta Porque hoje tá liberado Entrando na fila de novo E vamos de novo Mais uma voltinha Mais uma, né, amor Pra finalizar do jeito certo Voltamos Nossa segunda volta, família A Vanessa agora já tá mais tranquila Já tá sorrindo mais Vamos subir de novo E eu, particularmente, achei um passeio muito maneiro, interessante É bem devagar, entendeu Dá pra tu curtir bastante a vista Apesar de não ser uma das melhores vistas do Rio de Janeiro, né A gente sabe que o Rio de Janeiro, pô É surreal Suas belezas, suas praias, suas paisagens Mas De qualquer forma, é um passeio muito maneiro Achei um passeio barato Pelo preço que a gente pagou A gente comprou o ingresso antecipado No próprio site lá da Roda Gigante É Upstar Só botar lá no Google lá que aparece Bizu, comprem adiantado Hoje tá tranquilo Não tinha fila Até que tinha uma fila lá embaixo Mas era bem pequena E a gente que já tava com o ingresso comprado Pegou outra fila Passando o QR Code Entramos Então, bizu Comprem antes Pela internet No site da Upstar E nós viemos também dia de semana, né Terça-feira Então, assim Por mais que seja janeiro Seja alta temporada Muita gente trabalha também Então, no final de semana Eu creio que vai estar muito mais cheio Do que hoje Terça, né Com certeza Então, comprem antes Bizu, família Ah, e outra É... No site da Upstar Por exemplo Eu comprei esse ingresso aqui Dia 29 de dezembro E lá vem escrito Se eu não me engano Você tem 180 dias 183 Uma parada assim São mais de 100 dias Que você pode vir Por exemplo Ah, eu comprei dia 29 de dezembro Tô vindo hoje Hoje é... Deixa eu ver aqui Hoje é 17 Hoje é 17 de janeiro A gente tá vindo, tipo assim Depois de quase um mês Então, sabe que Pode ficar tranquilo, rapaz Não tem data certa Fique, sabe Comprei hoje Tem que ir amanhã Não Eles te dão um período ali Que tu pode vir, entendeu Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Maneiro Que a gente tentou trazer pra vocês hoje Que a gente trouxe pra vocês Procuramos trazer o máximo de informação E por isso que estamos aqui agora Pedindo pra você deixar o seu like Se inscrever nesse canal E comentar aqui embaixo, rapaziada Se vocês gostaram Se... Se vocês gostaram do canal Se vocês já vieram aqui No Aquarrio Ou no Museu Do Amanhã Ou na Roda Gigante E dizer se as nossas informações Conseguiram ajudar O que vocês estavam procurando Conseguiram reacionar aí A dúvida de vocês Tamo junto, família Muito obrigado Até a próxima Tem que eu mede Tem que eu mani Tem que eu mani